Olá pessoal, meu nome é Luiz Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas e sou eu que vou conduzir vocês aqui pela viagem pelo mundo da cerveja do Clube do Malt. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois estilos belgas bastante interessantes, que são o Belgian Blond Ale e a Belgian Golden Strong Ale. Duas cervejas que nascem, de certa forma, de uma maneira já bastante moderna no século XX. A gente acha que muitas vezes essas cervejas, esses estilos são muito antigos, mas não. Esses dois estilos nascem principalmente de uma reação à popularidade das Pilsens na Europa. O estilo Pilsen nasce em 1840 na República Tcheca, com a Bohemian Pilsner, uma cerveja clara e dourada, a primeira cerveja clara e dourada do mundo. E isso gera uma revolução muito grande em toda a Europa, inclusive nas Américas. Essa cerveja se torna padrão absoluto do que as pessoas entendem por cerveja. E quem não estava ocupado em copiar aquela receita da Pilsen, estava interessado em fazer uma cerveja que se equiparasse a sua leveza, sua beleza, seu brilho e suas características leves e refrescantes. Essas duas cervejas, então, vão aparecer dessa forma. A Belgian Blond Ale é uma cerveja que vai introduzir maltes claros em formulações já antigas da Bélgica de cervejas escuras. Ela tem características frutadas predominantes, mas, porém, intensidade mediana à leve, lembrando frutas amarelas, principalmente, como pêssego e damasco. Um sutil codimentado, meio apimentado, como noz moscada e pimenta do reino, e sutis notas de malte em segundo plano, como mel, como pão. Já a Strong Golden Ale, essa cerveja é mais intensa e mais forte, ela nasce efetivamente aqui com a Duvel, cerveja belga muito característica em 1923. Eles vão trazer também os maltes claros para a sua formulação de uma cerveja escura belga, dando origem a uma cerveja que vai lembrar muito mais frutas brancas, peras, maçãs, um codimentado também apimentado, como noz moscada. As duas se diferem bastante por conta do álcool. A gente vai ter um álcool aí que varia até 6,5% numa versão de Belgian Blond Ale e até 10,5% na versão da Strong Golden Ale. Queria degustar com vocês aqui a original, a Strong Golden Ale original, que é a Duvel. Vamos lá? A Duvel é uma cerveja extremamente popular, feita pela Duvel Morgat, uma cervejaria belga, que é bastante, bastante importante nessa história da cerveja moderna belga. Ela é uma das primeiras cervejarias que efetivamente vai conseguir aí competir com as Pilsens, mantendo um dos estilos belgas vivos, tá? Então, como vocês podem ver, é uma Belgian Golden Strong Ale, uma cerveja dourada com uma carbonatação muito visível aqui, a gente consegue ver as bolhas subindo, e uma ótima formação de espuma. Uma cerveja com aromas que lembram principalmente aí essas notas de frutas brancas, de pera e maçã, e um suave, podimentado aí de pimenta do reino, pimenta do reino branca, noz moscada. O malte também aparece, aparece de uma forma clara, de uma forma bastante como o grão, uma forma bem suave. Na boca é possível sentir aí toda a carbonatação dessa cerveja, que chega a ser picante na boca, a sua leveza de corpo e seu alto teor alcoólico, que se manifesta no formato de um aquecimento alcoólico que a gente recebe. O sabor é bastante semelhante ao aroma, com um final bastante seco e refrescante. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Saúde e boas cervejas para todo mundo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti